O cara veio com essa luz de polícia aí, vai dar ruim. Tá piscando? Tá, tá levando, tá levando. Falou, vai com ele. Falou, vai com ele. Falou, valeu. O Monoboy tá na máquina agora. 16x. O carro dos ovos, vem lá pra mim. E aí, foi 6x. Só vai. A gente está andando na pontraão Vamos ver, olha o pisca do 16x quando faz a curva Mano, o 16x anda bem mais velho, bem mais leve Mais leve? Deve ser por causa, sei lá, para manobra essas coisas, mas mais molinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tanto é Não vai cair com bagulho aí Não vai cair com bagulho na mão Vai, se cair eu solto Tem gente que fala que é justamente o contrário, que ia ser mais difícil para manobra por causa do pneu mais largo Não sei, acho que vou fazer um rolê depois para deixar o pneu mais largo É um pouco mais largo que o XL né Porque o XL acho que é 2,5 não é? É É porque eu estou andando devagar também Até consegui subir a guia ali, mano Só os pés saiu do lugar E aí Tchau Ah, pô! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que amanhã vai precisar só das pernas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queria pôr pra ajudar a acelerar e frear mais rápido, sabe? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL